Música Mano, cê tá ligado, cê veio de hash, mano, agora incendeio Veio de hash, parceiro, então agora eu te racho no meio Cê não entende qual que é a fita, mano, que agora eu computo Te mato, já tá de preto, parceiro, tá combinando com o seu luto Ah, tô ligado, mano, isso é hash, cê não entendeu que aquilo se avacalha Então pode gritar mais alto, hashtag, mano, patrocinador da batalha Mas cê não entendeu, tá ligado, mano, rimando, aqui cê tá fodido Só que cê é patrocínio, alguém rima pra tu, tinha que ter fornecido Aí, já é, mano, só que é que eu vim falar O RIP, BAC, F, mano, então na moral, o RAP a gente vem pra negociar É o negócio, tá ligado, mano, só que eu tô falando, aqui cê é otário Eu tô rimando, só bem me ensinam, meu caro, eu sei que sim, empresário Não, você tá errado, RAP não é pra negocio, mano, você sabe que não é passado Na verdade, RAP não é negócio, o certo é o certo, o errado é errado Cê não entendeu, tá a sua boca, que eu tô na labuta, tá ligado Eu vou matando o cara que acha que é bem, mas não tem a cultura O certo é o errado, meu parceiro, só que, mano, eu vou falando, aqui cê é escanto É o certo e o errado, mano, só que eu aprendi que um não vive sem o outro Cê não entende, mano, tá ligado, eu vou rimando, agora é besito Cê quer falar de certo e errado, cê é quem, mano, você é um gabarito Eu não sou nem um gabarito, só que nem entende, até que é concreto Só que, na verdade, muito, mano, tá correndo pelo errado Pra ver se naquela entrada consegue ter um certo Cê não entendeu, na verdade, que eu falo na fita, né, mano, que eu sigo versado Pior é você, que só paga de certo, só que na cultura tá correndo errado Cê tá falando de certo, mano, então agora já sei te falar Cê fala de certo, mano, quem é você pra falar o certo e errado Quem é você pra julgar? Puta que pariu, meu mano, agora eu vim te falar, na verdade, me é rara Cê não é ninguém parceiro, tá ligado pra julgar Só que eu não falei o que é certo, o que é errado, eu vou lá nessa batalha Eu vou te falar primeiro o erro, é você ter colocado o seu nome aqui nessa batalha Entendeu como essa cultura aí, só por cê ver na mão, eu te vou improvisando Cê fez um erro de se inscrever na batalha e eu fiz o certo de tá aqui te espancando Caralho, bagulho é doido, né, hein Segura, Didi, deixou até o Didi louco, é muita pancada, acerta até na gente Mas vamos lá, quem acha que o MC mais criativo do primeiro round foi o MC White Faz barulho Quem acha que o MC mais criativo do primeiro round foi o Fidelix Faz barulho Aí, vamos participar mais pra mim Muito barulho, muito barulho para as imas do White Muito barulho, muito barulho para as imas do Fidelix 1x0 Fidelix Essa é a batalha dos galhos e ninguém vai feitar canto O que vocês querem ter? Sangue! Essa é a batalha dos galhos e ninguém vai feitar canto O que vocês querem ter? Sangue! Essa aqui que eles querem o mano, olha só do improvisado Hoje você vai embora, seu sangue é arrancado Eu faço esse freestyle e mostro minha extensa Hoje eu quero minha competência, não perca por desistência Seu ataque ele leva um copento Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Seu ataque no segundo Eu me lembro em consideração Com o teste, porque a sua ideia É praia de teste Aê, se liga moleque Até ele tudo é Sem mancada mano agora você não representou Vou te pago quanto jeito você traduzir A merda que você falou Porque aqui manda como amor Pra você não te ver sem MC É MC tradutor Não, você é muito burro, você precisa de um professor Pra traduzir, não precisa de 4G Precisa de um tradutor Você é duro de mais, você não é eficaz Tô cansado de perder pra você Tô cansado de perder né mano Muito rindo pro povo Você tá cansado de perder, você vai cansar de novo Você entendeu né mano Quando você é altário, não precisa de tradutor Eu chamo você, eu sou de tomário Rima previsível no plano de novo Primeiramente pra rimar e me ameaçar Você me olha no olho Porque você é algo insuficiente Fazendo a presidência que eu tenho na minha mente Eu olho no seu olho, esse aqui é o RIP Tô olhando no seu olho, e aí vai fazer o quê? Você tá entendendo o nego humano Olhando seus eficaz Vai fazer desistir de novo e correr pra trás? Não, na verdade eu uso o meu raciocínio Eu que termino, eu olho no seu olho e só quando eu assino Você não entende nada do que eu falo Seu ataque é clichê, você vai descer pelo ralo Terceiro! 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 É mano Terceiro round, cara Sai da pra vocês verem mano, que o bagulho não tem Só um tempo amorito A gente não tá perdendo, você consegue recuperar O bagulho é louco Terceiro round, um passinho pra frente Faz favor Passinho pra frente aí menino Mas... Mais, mais, chega mais perto Chega mais perto, negócio de calor humano Chega mais perto Terceiro round, fizeram e disfarçam aqui Olha o braço que tem Olha o braço que tem Ninguém feita gang O que vocês querem ver? Sangue! Essa batalha do bravo Ninguém feita gang O que vocês querem ver? Sangue! Isso mega o sangue nesse bang bang Eu vou fazendo nessa fita falando Mas isso nem é um botanque tipo ataque Tá ligado mano, rimando Vou fazendo essa fita que você não vai matando Não vai matando não, tá aqui Eu vou sair mesmo, vou se trocar em lá Cê sabe que eu sempre faço isso e eu não tô só Tô sempre com a fé e a vontade de Jó Mas aí, seu amigo não aproveitou Ele cê te matou e cê não conta pra ela Da hora ganhou dele, parabéns eu te ajudo Só que rimando nisso sabendo que eu não te iludo Parabéns, eu curti a sua batalha, tá fudido Só que cê rimou com ele, dessa vez aqui é comigo Que não é contigo, como eu disse eu saio ileso Quando você me viu rimando contra eles Terminou parabéns e na sua cara eu vi a expressão de medo Não é medo ou farsa, esse é o conceito Aprenda a diferenciar o medo de respeito Parabenizei, até porque não sou canalha Que eu tô nem de lixo nessa porra Vendo se evolução na batalha Tá tranquilo, sim como meu raciocínio na pista Como você sabe isso é batalha de sangue Cê quer massagista ou vai pro massagista Isso que é foda, até que ele evoluiu Não teve vente, é vinte e placa Aí o seu ego já subiu Cê percebeu, né mano, rimando não é canalha Foi mandar uma punchline e se acha o melhor na batalha Não é o melhor na batalha, não Eu te calo É porque fazendo o errado eu... Batalha tranquilo, eu raciocínio Por isso eu passo por cima e nem vivo Segura a direção pra de palco os MCs E aí